Já está confirmado, a Binance liberou os saques via Pix e eu vou mostrar para você na prática como você pode fazer o seu saque, porém teve uma pequena alteração, então acompanha esse vídeo aí que é muito importante. Bom, vamos lá, com a Binance aberta você vai até Carteira, Fiat Spot, aqui você vai ter acesso à sua conta principal, eu já converti as stablecoins que eu tinha em reais, caso você não localize aqui os seus reais é só vir em pesquisa de moeda, digitar BRL que já vai aparecer, nesse momento eu tenho um pouco mais de 18 mil reais, eu clico em saque, escolho a opção Pix e aqui vem a mudança, antes nós pagávamos 2,70 por saque, agora é 3,50, escolho o Pix, clico em continuar, vou sacar 5 mil reais e já desconta desses 5 mil os 3,50 da taxa, ok? Clico em continuar, confirmar, obtenho o código que virá para o meu telefone e para o meu e-mail, pronto, fechou. Saque confirmado de 5 mil reais, simples assim? Fabrício, mas eu não converti as minhas stablecoins em reais, o que eu faço? Simples, você vem até Carteira, Fiat Spot, na pesquisa de moeda você localiza a stablecoin que você tem, no meu caso eu vou localizar as USDTs, no meu caso eu tenho 1.879 dólares, ou seja, USDT, uma stablecoin lastreada no dólar, e lá no lado direito, no final, tem lá o botão converter, clica nele. Aqui eu vou escolher a conversão, o STT para BRL, pronto, está aqui, coloco o máximo e converter, vai dar 10.227, converter, pronto, sucesso, só isso. Não segue o nosso canal? Clica no link, segue e detalhe, grupo privado liberado, se você não faz parte, link na bio. Abraço e até a próxima, tchau, tchau.